Sua motivação faz você mudar É só você querer, a vida é assim O mundo é melhor, se um sorriso você dá Com a motivação pra fazer tudo melhorar E assim vai ser, sua vida vai fazer o céu brilhar Se o ódio for sua motivação Vai estar sem rumo, com muita frustração O mundo é melhor, se o seu jeito transformar Com a motivação de fazer tudo melhorar Você sorri, e assim irá acabar com a escuridão Pra poder dar força ao seu irmão Mude já, faça o esforço necessário Pra poder dar força ao seu irmão Mude já, e deixe esse mundo mais alegre Pra poder dar força ao seu irmão Mude já, e deixe esse mundo mais alegre